Música O deputado Tales Barreto teve matéria aprovada que obriga a instalação de piso tátil em banheiros públicos. Já o deputado Charles Bento conseguiu aprovação de política de bem-estar e valorização do profissional da educação. Processo que transforma o Colégio Estadual Jardim Tiradentes em Colégio da Polícia Militar também foi aprovado, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado. Ao final da reunião da CCJ, o deputado delegado Humberto Teófilo cobrou votação de matéria que trata sobre leilões. Proíbe os leilões de cobrarem taxas abusivas, dediais e remoções de veículos atendidos. O presidente da comissão, o deputado Humberto Aydar, colocou o processo em votação e a matéria foi aprovada. Música